O que importa é o seu passado O meu presente é ter você agora Daqui pra frente tudo vai ser diferente Eu vou tirar você dessa vida agora Me dê a sua mão, meu bem, vamos embora Daqui pra frente tudo vai ser diferente Você não precisa mais fazer o que faz Pra ganhar a vida Isso é passado, não olhe pra trás Oh, Renatinha Eu quero casar com você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Oh, Renatinha Eu quero cuidar de você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Alô, meu parceiro da resenha Alô, Aldinho CDs Você não precisa mais fazer o que faz Pra ganhar a vida Isso é passado, não olhe pra trás Oh, Renatinha Oh, Renatinha Eu quero casar com você Diga sim pra mim Diga sim pra mim, bebê Oh, Renatinha Eu quero cuidar de você Diga sim pra mim, bebê Oh, Renatinha Oh, Renatinha Eu quero cuidar de você Diga sim pra mim, bebê Oh, Renatinha Eu quero cuidar de você Diga sim pra mim, bebê Oh, Renatinha Oh, Renatinha Diga sim pra mim, bebê Oh, Vida de Garra O povo é sofrido, bebê Adoro Oh, Renatinha Oh, Renatinha Oh, Renatinha Oh, Renatinha Oh, Renatinha